E no estilo pesado É o jeito que nós vive a vida Chove dinheiro e chove menina Classe alto padrão Chuva e chão Comemoro mais uma conquista Casa nova e carro na pista Não quero nada não Baby vai querer Tá com os perigos Que exala a humildade e fama Não vive, não dorma e conta um tour Comigo quer viver, vai te esperar um pouco A reboada sempre contrata e traz a muleta pra desse gostoso Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Olha esse meu tú Por isso que todo dia vai querer sentar Ela faz twerk por cima do pai Rebole com trai, cê me pede mais Mais uma bala no seu colo Ela faz twerk por cima do pai Rebole com trai, na festa de vagabundo No estilo American Pie 400ml colocou no silicone 700ml é o copo de Johnny Walker Morde a maçã e tira foto no Iphone E o fruto proibido vem em formato de cone Eu vou ficar desquebrado Bebendo aquela gelada Na roida e voada Na bunda delas tá a marca da minha palma Ela chacoalha, chaco, garraba Câmera lenta, bunda, dedo e corte Ela chacoalha, chaco, garraba Câmera lenta, bunda, dedo e corte Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu tú Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu tú Por isso que todo dia vai querer sentar Várias meninas safadas pulando peladas dentro da piscina Juro que não me recordo viria a cachaça e dormir com umas gringas A festa mais comentada geral perguntando se vai ter mais vez Despedida de solteira e elas querem Mas... Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu tú Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu tú Por isso que todo dia vai querer sentar Reconhece meu tú Comemoro mais uma conquista Casa nova e carro na pista Não quero nada Baby vai querer Tu é com o cirú Que essa alome da de fome não viveu Ih, explodiu de novo FG original Respeita 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 Trouxe pra você bebida que vai chapar